Onde você pode opinar, divergir e debater os assuntos do seu interesse. Alô, amigos do Estação Mulher. Bom dia. Estamos aqui novamente com o programa do Grupo Mulher Brasileira. Meu nome é Heloísa e você vai estar no ar conosco até meio dia hoje. Uma hora de muita informação. Nós vamos conversar com a artista plástica Margarete Matos. Vai conversar com a gente como que a arte pode ajudar a gente a se recuperar de um trauma, de uma depressão, de um problema de saúde. Nós vamos conversar também com a Fônia Rezendes da MAP sobre violência doméstica, abuso. O que está acontecendo agora com essa política de imigração tão ruim do governo. E a gente vai fazer alguns anúncios. Lembre-se que hoje tem imposto de renda de graça lá no Grupo Mulher Brasileira. Os horários estão todos ocupados, mas você ainda pode marcar uma hora para o dia 25, próximo sábado. Então, nós vamos falar sobre tudo isso agora. Vou mandar um abraço lá para a Letícia, para a Lourdes, que estão lá no Grupo Mulher Brasileira, atendendo a muita gente. E a gente vai conversar agora. Eu vou passar para vocês uma mensagem super importante. Ouve aí. Ah, vamos ver o que aconteceu aqui. Eu apertei o botão errado, né, gente? Então, vamos resolver isso já, já. Eu estava falando com vocês que a gente vai passar uma mensagem super importante. Olha aí. Presta atenção. E ver bem a vida significa equacionar sua situação financeira para que você possa se concentrar nos momentos mais importantes. Com mais de 170 anos de experiência, a New York Life Insurance Company oferece benefícios que você pode aproveitar enquanto, bem, enquanto você está viva. Portanto, liga para o Márcio Fernandes, seu agente local da New York Life. Ele pode ajudar na construção de um futuro financeiro sólido para que você e sua família vivam bem a vida. Entre em contato com ele pelo telefone 617-412-9933 ou através do site newyorklife.com. Então, vocês ouviram aí essa mensagem. Vou passar novamente para vocês, porque saiu um pouco cortada. Vou passar um pouco outra vez para vocês. Mas, primeiro, nós vamos falar sobre outras coisas importantes. Eu mandei um abraço para a Letícia e para a Lourdes, que estão lá no Grupo Mulher Brasileira, fazendo, ajudando as pessoas a declararem o imposto de renda de graça. Olha só, gente, isso é uma coisa que este é o segundo ano que o Grupo Mulher Brasileira faz isso. É uma coisa muito legal, porque as pessoas que ganharam em 2016 até 54 mil podem fazer o imposto de graça, o imposto de renda de graça. Isso é um programa da cidade de Boston. Nós fizemos uma parceria, não é? E estamos lá fazendo isso. Esse é o terceiro sábado. Nós temos mais dois. Tem o próximo sábado, tem o dia 8 de abril. O dia 8 de abril está praticamente fechado. Mas, agora, o próximo sábado, a gente abriu uma data extra. Não estava marcado no início. Nós abrimos essa data extra, porque nós vimos a necessidade. Tinha muita gente querendo fazer e não tinha mais vaga. Então, se você quiser, liga para a gente no 617-202-5775 para marcar uma hora. Tem que marcar a hora, é bem cheio, é super lotado. E a gente vai conversar daqui a pouco com a artista plástica Margareth Matos sobre como que a arte pode nos ajudar a nos recuperarmos de traumas, de problemas emocionais, depressão. E vou lembrar que, nessa terça-feira, a partir das seis e meia da tarde, na Clínica de Saúde da Família de Somerville, ou no 26 da Central Street, em Somerville. Todo mundo sabe onde é que fica essa clínica do Cambridge Health Alliance. Em frente tem um estacionamento bem grande. A partir de seis e meia, nós vamos estar lá com a artista plástica Margareth Matos. Ela vai estar ensinando a gente a fazer arte para que a gente se recupere dos momentos tristes que a gente tem na nossa vida, para que a gente possa olhar de frente esses momentos. E a Lídia Ferreira, que é a coordenadora desse projeto, vai estar lá com a gente. Então, se você quiser ir, avisa a gente, que a gente pode ter um lanchezinho melhor. Mas, se não puder avisar, aparece. A partir de seis e meia, uma vez por mês, esse encontro. É um encontro que é financiado pela Fundação de Saúde de Somerville. A gente tem uma verba mínima, mas que nos ajuda a fazer esse programa. E é muito interessante. Então, se você quiser participar, não deixe. Outra coisa importante, gente. No dia 29, às seis e meia da tarde, no Grupo Mulher Brasileira, dois advogados de imigração vão estar lá para conversar com pessoas que estão em dúvida sobre o que fazer nesse momento. Pessoas que têm problemas de... Não vou dizer problemas, mas têm corte marcada, está com medo de ir. Se apresenta regularmente à imigração. Está usando um GPS, aquela tornozeleira. Famílias que chegaram recentemente nos últimos dois, três anos, quatro. Pessoas que acabaram de chegar. Pessoas que têm filhos que atravessaram a fronteira sozinha. Você não sabe o que fazer. Você tem dúvidas. Vai lá. Porque esses dois advogados, o John e a Nancy, estarão lá para conversar com você individualmente e em grupo. E vão explicar quais são os direitos que a gente tem. Outra coisa. O Grupo Mulher Brasileira vai estar publicando, nos próximos dias, a gente vai anunciar antes, uma página inteira no jornal Brazilian Times sobre os seus direitos de imigrante. Preste atenção que a lei não mudou. A lei não mudou. A lei não mudou e a gente precisa que você entenda que a lei não mudou e que você não tenha medo, não se sinta aquado. Eu sei que muita gente se sente aquada. Muita gente está com medo e talvez não procure serviços de saúde, não faça muita coisa fora do trabalho e da casa. Mas é preciso que você entenda que a lei não mudou. A lei de imigração não mudou. O que mudou foi o governo. E o governo fica dando, o governo fica passando, emitindo ordens executivas que são horríveis, são terríveis. E a gente fica assustado com isso. Mas a gente precisa pensar que a lei não mudou. Porque uma lei só muda quando vai para o Congresso. O Congresso vota essa lei e ela passa no Congresso. Isso não é um processo que se faz da noite para o dia. E o presidente assina a ordem executiva da noite para o dia. Ele pega a caneta e assina a ordem. Mas uma lei não é assim que se faz uma lei. E a gente precisa entender que os nossos direitos civis nos Estados Unidos não mudaram. A gente continua a ter os mesmos direitos de cidadania aqui. E quando eu falo cidadania, eu estou falando cidadania, gente, de quem vive aqui. Não é a cidadania, aquela cidadania que a gente conhece dos livros, a cidadania onde você nasceu. Não. Para mim, para o Grupo Mulher Brasileira, a gente entende que você vive naquela cidade. Você é cidadã daquela cidade. Você pertence àquela comunidade e àquela comunidade lhe pertence. Então, vocês duas, eu e a minha comunidade, precisamos trabalhar juntas para que haja um momento, para que haja uma força, uma ação coletiva. A gente tem que trabalhar o coletivo. Então, no dia 29, a partir de 6h30, no Grupo Mulher Brasileira, tem essa perspectiva, tem esses dois advogados. E você não deixe de ir, não deixe de ir levar os seus papéis que você tem na imigração. Não deixe de escutar o que eles falam. Tem muita mãe ligando, preocupada, que quer passar a guarda dos filhos. Vai lá ouvir a opinião da advogada. A outra coisa que eu quero dizer, no dia 27, a partir de 4h30, 7h30 da tarde, na Trammond Street, em Boston, vai ter outra clínica trabalhista da Procuradoria Geral do Estado. Essa é a quarta que eles fazem, se não me engano. Começaram em dezembro, se não me falo a memória, e depois teve uma em janeiro, uma em fevereiro e essa em março. Eles vão fazer, eles fazem praticamente toda segunda, última segunda do mês. Então, a gente, se você tiver uma questão trabalhista, ela tem advogados que podem responder as suas perguntas. Se você receber uma carta da Procuradoria dizendo que não podia pegar o seu caso no momento, porque está sobrecarregado, pega essa carta e leva. Os advogados vão estar lá e eles vão lidar com o seu caso naquele momento e você pode ter seu caso resolvido. Então, não deixe de fazer isso. Eu vou, vamos seguir adiante, lembrando, esperando que a Margareth lhe, mas enquanto ela não liga, nós vamos conversar com a Fânia e nós vamos também, eu vou passar essa mensagem para você novamente, porque ela é muito importante. Presta atenção. Viver bem a vida significa equacionar sua situação financeira para que você possa se concentrar nos momentos mais importantes. Com mais de 170 anos de experiência, a New York Life Insurance Company oferece benefícios que você pode aproveitar enquanto, bem, enquanto você está viva. Portanto, liga para a Márcio Fernandes, seu agente local da New York Life. Alô? Alô, bom dia. Bom dia. É Margareth Márcio, tudo bom? Margareth, minha querida, tudo bem? Tudo, já, graças a Deus. Tudo bom. Estava esperando mesmo você ligar, já tinha anunciado aqui que nós íamos conversar. Você vai contar para a gente como que a arte pode nos ajudar a superar momentos difíceis da nossa vida, traumas, tristezas. Então, mas antes eu quero que a Margareth mesmo se apresente. Margareth Márcio é uma artista maravilhosa, uma artista plástica, uma artista que tem vivido aqui em Boston já há algum tempo, com várias exposições. Margareth, conta para a gente há quanto tempo você mora aqui, o que você faz, por que você entrou nessa área de artes, de onde você é no Brasil. Pois é, bom dia a todos, não é? Como a Inglisa está passando aí para vocês. Pois é, meu nome é Margareth Márcio, eu sou de Vitória, Espírito Santo. Tem 11 anos que eu estou morando aqui, né? A arte entrou na minha vida com um processo de depressão. Eu estava num processo de depressão muito grande, que ela já era casada, tinha filhos. E me deparei de fazer alguns cursos, não para virar artista, não para ser artista, né? Para ser artista, mas sim para me descobrir, né? Tem que fazer uma terapia, então seria uma terapia ocupacional. E, de repente, me encontrei. E me encontro todos os dias com ela, né? Porque a arte, eu acredito, eu sou fruto dessa experiência. A arte, ela resta a vida. Seja qual filme, não só na pintura, mas na música, na culinária, tudo. A arte, ela está presente na nossa vida. E você acha que, assim, como que a gente descobre isso? Você acha que é um momento especial na vida da gente? Você acha que a gente poderia explorar mais a arte do ponto de vista de nos ajudar a superar momentos difíceis? Olha, Luísa, eu já tenho um bom período de trabalhando com pessoas, trabalhei no Brasil, tanto com criança, com adulto, com a terceira idade, que eu também trabalho. Eu vejo que ela está lá escondidinha, sabe? E a gente tem isso lá, escondido. E só que nós temos medo, nós temos, às vezes, não temos tempo, achamos que é bobagem. E tem vários fatores que contribuem com isso. Aquele momento, a gente tem que ter esse momento. Momento seu, sabe? Agora eu preciso fazer alguma coisa, eu quero escrever, eu quero ler. É algo que você não tenha um compromisso. Ninguém quer ser um grande, não é para ser um grande escritor, um grande artista, uma grande estilista, mas coisas que te dão prazer. E aí, quando você se abre essa porta, eu acho que as coisas ficam bem mais fáceis de você até se entender, sabe? E você, nessa terça-feira que vem, você vai estar novamente no Espaço Aberto, esse programa do Grupo Mulher Brasileira, que é uma mesa redonda, que a gente conversa sobre as coisas da gente, assim, no ambiente, muito amigo, no ambiente muito legal. Você já esteve lá, se não me engano, foi em janeiro. Você trabalhou colagem com o grupo, foi maravilhoso. Nessa terça-feira, o que você tem em mente? Pois é, é muito bom, porque quando você chega, por mais que eu leve várias ideias, né, mas quando você chega, o grupo, na verdade, ele acaba falando pra você, ele acaba passando pra você. Mas essa terça-feira, a gente vai trabalhar com pintura, eu quero trabalhar com texturas, com alguma coisa em relação a moldes vazados. Então, na verdade, eu quero ver o que elas passam pra mim. Porque, na verdade, eu sempre coloco com os grupos que eu trabalho, todo mundo acha que eu tô indo ensinar, mas não, eu tô indo aprender. Porque o ser humano, ele tem tanta coisa boa, escondida, e com a arte a gente consegue fazer com que elas falem mais em relação ao que elas querem. Então, elas me pedem isso, sabe? Quando eu tô dando aula, seja a qualquer idade, eu vejo assim, nossa, isso eu quero aproveitar aquela pedra bruta que tá ali escondida e lapidar. E, aos poucos, você vai vendo que essa pessoa se identifica com acrílica, porque técnica a gente tem um monte nesse mundo artístico, né? Mas aí a gente vai vendo, você vai descobrindo cada um uma forma de você direcionar. Apenas porque é pouco tempo, né, que a gente tem. Mas a gente tá lapidando isso. Eu acho que a experiência da colagem foi fantástica. Eu sempre faço uma das primeiras aulas que eu trabalho em grupo, vejo resultado, e se você passar mais ainda, um período de um mês fazendo isso, você consegue coisas maravilhosas. Então, mas essa terça-feira a gente vai trabalhar com pintura, tinta atrílica, e textura em molde vazado. Vamos fazer algumas coisas, aprender como colocar isso na sua vida, no seu dia a dia, e, principalmente, começar a enxergar, né? Porque a arte, ela te mostra, você começa a ver coisas, em relação à textura. Você passa, de repente, por determinadas coisas e nem repara a textura. Então, quando você começa a aprender a olhar com a arte, ai, a vida fica muito maravilhosa. É, imagino, né? Margarete, qual é a diferença de fazer arte aqui e fazer arte no Brasil? Você acha que tem diferença? Ou a pessoa é diferente, ou a maneira como você lida com a arte é diferente? Olha, não. Em relação às aulas, não. Em relação às pessoas, sim, assim, existe aqui, eu acho que as pessoas ficam mais contidas em, por exemplo, eu tô falando de grupos, não é isso que você tá perguntando. Então, eu vejo que ninguém tem tempo, sabe? Ah, não, eu não vou. Ah, eu não... E lá no Brasil, não. Quando eu trabalhava, eram pessoas que queriam aprender a arte, elas tinham mais tempo, elas se davam mais tempo. Aqui, as pessoas não se dão muito tempo. Eu acho que é uma bobagem, né? Ah, não, quer dizer, eu não tô dizendo que eu sei que tem muita gente que trabalha muito e não é fácil, mas eu acho que não se dá o direito de... Ah, não, peraí, eu preciso ir para um grupo, conversar, não pode até fazer nada, mas ver, né? E expor também o que ela tem para passar para a gente. A diferença é mais ou menos essa. Lá no Brasil, eu conseguia grupos maiores. E também, na hora que as pessoas começam a participar disso, elas também vão vendo que, realmente, peraí, eu preciso de um tempo para mim. Só não tem tempo para ir para o salão, então também tem tempo para me... Para lavar a alma, né? Para me encontrar, me entregar em alguma coisa. Eu acho que a diferença é mais ou menos essa. Então, você acha que aqui as pessoas trabalham demais, aí elas querem um pouquinho de tomar conta delas mesmas. Sim, sim. A gente... Aqui, a gente acaba vendo pessoas que... Ah, mas, nossa, eu não tenho tempo para isso, né? E aí vai, 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 e é uma pena. Mas eu acho que, olha, tem acontecido grupos fantásticos como o da minha brasileira, e é isso que tem que acontecer. Não só dessa vez. Eu tenho feito um trabalho, eu tenho um projeto, que o nome desse projeto é Vidarte, e eu tenho conseguido chamar um, chamar outro, o meu grupo não é tão grande no meu ateliê, mas eu tenho conseguido pescar essas pessoas. E com isso, você lá, e se melhorando, e está passando. Isso aí já é uma maneira, essa forma que a gente está fazendo agora, é uma maneira de estar divulgando mais e mais e mais. E as pessoas perderam o medo de se cuidarem. Eu sei. Então, vamos esperar que um grupo bom apareça lá na terça-feira, dia 21, na Clínica de Saúde da Família, na 26 Central Street, em Somerville. A Margarete vai estar lá, prontinha para trabalhar arte com vocês. Vai ser um momento maravilhoso. Margarete, superobrigado pela sua presença no Estação Mulher. Parabéns pelo seu trabalho, que é tão bonito. Você está com alguma exposição no momento? Vai acontecer agora um Open Studio, mas a gente não tem data ainda confirmada. E em agosto acontece também uma grande exposição individual, e que eu quero que todos os meus alunos vão. Mas aí eu volto a falar com o grupo, e eu que agradeço, porque eu acredito e eu tenho certeza que a arte não é só para ser colocada na parede, visto no museu. A arte, ele recupera as vidas, ele restaura as vidas. Então, eu acredito nisso. Então, a minha arte não é só para isso. A minha arte é para abrir esse leque de pessoas e ter mais, e ter mais. Porque quanto mais a gente se entrega nisso, mais a gente recebe. Para mim, é um grande prazer. Muito obrigada por sempre vocês estarem lembrando do meu trabalho, porque eu gosto de fazer esse trabalho com a comunidade. É um prazer muito grande para mim. E é um trabalho maravilhoso. Obrigada, Margarete. Obrigada. Tenha uma boa tarde. Eu vou estar aberto para você a hora que você quiser, viu? Pode deixar. Muito obrigada. Obrigada, Luiz. Até logo. Tchau. Um bom dia para vocês. Tchau, tchau. Um ótimo ano de semana para você. Um abraço. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Então, gente, a gente ouviu aí a Margarete Matos falando do trabalho dela. Que coisa bonita, né, gente? Viver bem a vida significa equacionar sua situação financeira para que você possa se concentrar nos momentos mais importantes. Com mais de 170 anos de experiência, a New York Life Insurance Company oferece benefícios que você pode aproveitar enquanto, bem, enquanto você está viva. Portanto, liga para Márcio Fernandes, seu agente local da New York Life. Ele pode ajudar na construção de um futuro financeiro sólido para que você e sua família vivam bem a vida. Entre em contato com ele pelo telefone 617-412-9933 ou através do site newyorklife.com Olha aí, gente, vocês ouviram essa mensagem importante, mas porque, você sabe, a gente nunca planeja a vida da gente financeira e, na realidade, a gente deveria, né? E agora eu vou conversar com vocês, vou conversar com a Fânia sobre violência doméstica, assédio sexual, abuso. Não são temas muito, não são temas muito, são temas sensíveis, né? Não são temas que a gente tem vontade de falar o tempo todo, mas é uma informação super importante. Então, a gente vai conversar com a Fânia. Presta atenção, porque eu tenho certeza que você vai adorar a entrevista da Fânia. Nós vamos agora conversar com a Fânia Rezende, da MAPS, que trabalha no programa de violência doméstica da MAPS. E a gente vai conversar com a Fânia sobre, não só violência doméstica, também a campanha do Laço Branco, que foi feita agora esse mês. Ela vai explicar para a gente o que é essa campanha. E vamos conversar também diante desse clima político, né? Por conta das ordens executivas, por conta da posse do novo presidente. Você nota, Fânia, alguma diferença na comunidade brasileira em relação à violência doméstica, abuso, assédio, no sentido de que você acha que as pessoas estão denunciando menos ou têm medo? O que você diria para as pessoas? Bom, bom dia, Heloísa. Sim, nós estamos vivendo um momento agora de muitas incertezas. A comunidade, de uma certa forma, está assustada. E com tanto noticiário, nas mídias, nas redes sociais, é normal esse medo, é normal. Mas o que eu gostaria de ressaltar, o nosso programa, né? Primeiramente, a MEPES trabalha com os imigrantes, né? Com os imigrantes que falam português. E todo o nosso trabalho, ele é um trabalho confidencial. Então, quando as pessoas nos procuram, informações delas não saem dali. Então, eu gostaria de alertar para que as vítimas, pessoas que estão sofrendo violência, sofrendo abusos em casa, né? Dentro de um relacionamento afetivo, que não deixem de procurar ajuda, né? Que não deixem de nos procurar, porque, junto, nós podemos... Primeiro, a gente vai ter a escuta, a gente vai dar o suporte, né? Que a vítima precisa nesse momento. E traçar um plano de segurança para essa pessoa. Se ela estiver numa situação de emergência, o que ela deve fazer, como ela deve proceder. Então, tudo isso é importante que ela nos procure. Não necessariamente, quando a vítima procura, que está sofrendo abuso, violência e tal, a gente vai encaminhar para a polícia ou reportar. Ela tem essas opções, ela tem essas opções. Mas não necessariamente, como agora está um momento que as pessoas estão mais acuadas e com medo, não necessariamente ela precisa fazer isso. Mas, de qualquer forma, nós estaremos lá para dar o suporte a essa vítima. Quer dizer, a polícia é para trabalhar com vocês, é para apoiar, proteger a vítima e não entregar para a imigração. Exatamente. Não existe essa... A gente já ouviu também, né, em alguns estados, que a polícia local está fazendo parceria com o ICE. Isso não está acontecendo em Massachusetts. Eu não sei de precisar quais estados que isso realmente está acontecendo. A gente ouve alguns casos, por exemplo, Texas. Mas aqui em Massachusetts, nada mudou. Você não sabe de nenhum caso de mulher que foi na polícia ou que chamou a polícia por conta, porque é vítima de uma violência, que tenha sido entregue para a imigração. Não, não chegou até a mim casos desse tipo. Chegou de, igual eu falei, outros estados. Tipo, Texas, a gente... Que são estados mais conservadores, né? Mais ativantes. Exatamente. Exatamente. E, Fânia, então, o que que você... Então, você está notando que existe um nível maior de medo entre as pessoas? Sim. De um modo geral, a comunidade está bem, mas insegura, né? Porque não sabe o que é que vai acontecer e essas... Na verdade, hoje ninguém sabe, porque está muito confuso. O presidente fala uma coisa, depois volta atrás. Então, assim, realmente, a gente percebe que existe esse medo maior, mas o que eu diria para as pessoas nesse momento é buscar informação e buscar de fontes seguras, né? Porque a gente vê muita coisa bombando nas redes sociais. Muito boato, né? Muito boato, então, mas tem várias entidades sérias auxiliando os imigrantes em relação aos seus direitos, como devem, como eles devem proceder no caso de ser parado pelo ICE. Então, o importante é que a pessoa busque informações corretas, de fontes seguras, né? Porque o medo está, o medo, o pânico está espalhado, realmente. Mas você tendo a informação correta, até como agir, você sabe como agir nesses casos. Eu acho que é bom focar, estressar para as pessoas que a lei não mudou. Não mudou a lei. Ele faz ordem executiva para cima e para baixo, mas a ordem executiva não muda a lei. Porque para mudar a lei tem que ser o congresso. Exato. Tem que ser apresentada uma lei e ser votada. A lei não mudou. Quer dizer, a lei diz que uma mulher ou um homem que for vítima de violência ou testemunha de um crime, ele deve ser protegido pela autoridade. Exato. Então, qualquer mulher que esteja sofrendo violência doméstica, ou assédio, ou homem, ou abuso, ou até no trabalho, em casa ou no trabalho, e até violação de tralista, de salário, deve denunciar, porque aqui em Massachusetts pelo menos vai ter o apoio da autoridade. É. Pelo menos, nós não conhecemos nenhum caso ao contrário. Não. Até o momento, não. Você sabe de cabeça quantos casos, mais ou menos, há mapas, quantos casos você atende por mês de violência doméstica? Quanto número de pessoas que ligam pedindo informação? Bom, a gente, é uma média, né, porque isso oscila de época, de mês, mas a gente tem uma média de 13 a 14 casos por mês, novos casos, né, fora os que nós já temos, já estamos acompanhando, né. Esse número é estável nos últimos dois anos, por exemplo, ou ele cai, ele aumenta? É, igual eu te disse, ele oscila. Vamos colocar que na média, tu seria de 10, entre 13 e 14 casos por mês. Depende. Mas, normalmente, é essa constância entre 10 a... E tem alguma área que seja mais atingida? Não, o estado inteiro. As pessoas ligam do estado inteiro ou elas procuram mais de determinada área? Bom, no meu caso, porque, né, eu trabalho na... Em Cambridge, eu tenho... A gente tem muitas referências daquela área ali, né. Samerville, Maldem, Everett, Rivia. Agora, nesse último ano, eu percebi que subiu muito a procura da região de Rivia, aí... Porque as pessoas, na verdade, os alugueles estão encarecendo, as pessoas vão indo para mais longe. Então, quer dizer, a gente não tinha muitos brasileiros morando em Rivia, Talvez um ano, dois anos atrás, e hoje a gente tem mais, então já existe uma procura. Mas, esses são, né, que eu trabalho mais constante, mas ligam de todo o estado. Ligam de todo o estado. E, Fanny, explica pra gente o que é essa campanha do Laço Branco. Pois é, a campanha do Laço Branco, ela surgiu depois de um assassinato que houve e, na verdade, um massacre. Foram 14 mulheres em Montreal. Em 1989, um estudante, né, de uma escola técnica, ele chegou na escola e pediu seus colegas, os homens, pra saírem da sala, que eram mais ou menos uns 50 homens, e ele matou as 14 mulheres que ficaram na sala. E, depois, saiu atirando pelos corredores, fizeram, fez outras vítimas, acho que mais umas 10 mulheres vítimas, né, e gritando, falando que ele queria acabar com todas as feministas do mundo. E, logo em seguida, ele se suicidou e eles encontraram um bilhete, né, com ele, falando que ele ia, que a missão dele era retornar essas feministas para o pai, alguma coisa desse tipo. Aí, um grupo de homens, também canadenses, né, de Montreal, não concordaram com aquilo e falaram, nós não concordamos com o que ele fez e, a partir de hoje, nós vamos defender toda e qualquer violência contra a mulher. Então, daí nasceu o movimento do Laço Branco, que, normalmente, é comemorado o dia, no dia do massacre, para relembrar, né, que aquele dia foi um dia negro na história. Qual é o dia? Que é 6 de dezembro. Mas, aqui, aqui em Massachusetts, ou aqui nos Estados Unidos, eles instituíram março, eu não sei porquê, mas eles instituíram março como o mês da campanha do Laço Branco. E tem um evento grande, né, no Stace House, também, todo ano, no dia 1º, na primeira semana de março, né, dia 1º de março, dia 3º de março. E nós também, e outros movimentos de outras agências, e nós fazemos todo ano também. Começamos o ano passado com exibição de arte, a gente convida homens, artistas, né, e a gente faz essa exposição e fazemos o juramento, né, que, a partir daquele momento, os homens não iriam cometer nenhuma forma de violência contra a mulher e iriam combater essa violência. Então, a gente convida esses artistas, homens, e eles fazem uma relação da arte dele com o movimento do Laço Branco. Então, o ano passado foi em Cambridge, foi bem, foi ótimo, bem sucedido. E, desse ano, novamente, nós fizemos no escritório de Dochester, e, possivelmente, o ano que vem, nós faremos novamente essa campanha. No outro escritório da MAPS. É. Acho que vamos fazer, possivelmente, em Femirham, que agora nós temos, né, Domestic Valles... Lá também, né? Lá também. Tem muitos clientes na área de Femirham, você sabe? Bom, como não existia esse serviço na MAPS, eu acho, de Femirham, ela está começando todo um trabalho, né, a conexão com as entidades lá e tem aparecido. É, as pessoas estão começando a saber que tem esse serviço lá e... E procuram. E tem procurado em Femirham. Inclusive, no dia 3... no dia 3 de outubro... Oh, desculpa. No dia 3 de... no dia 4 de abril, vai ter uma... um movimento, né, que, junto com a MAPS e algumas entidades, foram convidados para falar sobre violência doméstica e falar sobre abuso sexual, foram convidados entidades ali e grupos religiosos também para participar desse... É tipo uma conferência, vai ter debates, vai ter... Legal. E essa campanha do Laço Branco, que os homens apoiam, né, as mulheres, você vê, tem uma abertura na comunidade brasileira, tem uma adesão na comunidade brasileira, porque a gente define muito que o homem brasileiro é macho, né, machista, mas você vê essa adesão, você vê que os homens realmente apoiam essa campanha? Olha, é interessante que, muitas vezes, quando a gente fala da campanha do Laço Branco, as pessoas ainda não sabem o que é, né, mas quando nós falamos e explicamos o porquê da campanha do Laço Branco, a gente consegue perceber uma... pelo menos uma empatia com o movimento, né, então, muitas vezes, eu não diria assim, o homem brasileiro apoia ou não apoia, talvez pela falta de conhecimento, de saber o que é esse movimento, né, até que a pessoa tome esse conhecimento, ela passa a ter uma certa empatia, simpatia por esse... pelo movimento. Então, você acha que, na realidade, falta talvez mais informação? É, mais informação, eu acredito. Nós tivemos, no ano passado, por exemplo, no evento que nós fizemos, acho que foi uma média de 50 homens que fizeram o plede, o comprometimento, né, e esse ano também foi uma média de 60 homens, né, eu fiz, teve um ano, anos anteriores, tem um grupo, dentro da MAPS, que homens atendem esse grupo, eu fui também, fizemos um trabalho com eles, e fizeram o comprometimento, e quando eles entenderam, eles tanto abraçaram a causa, como fizeram o comprometimento, né, e tiramos uma foto com uns 20 homens, da comunidade, e falei, ó, a gente pediu uma atualização, a gente pode divulgar a sua foto, não, não tem problema. Então, são homens que, em algum momento, no passado, ele abusou das suas parceiras, parceiras, porque por isso que ele está ali, né, que está no, que a gente chamava antes do, do Batres Intervention Programa, que normalmente é encaminhado pela corte, um homem que, em algum momento, foi violento, e teve que, parou na corte, por ter cometido violência contra a mulher. Hoje, essa nomenclatura mudou, Intimate, o que que ele chama? Intimate, Partner, e o nível de, não sei se eu faço a palavra recuperação, recuperação do mesmo, não sei a palavra certa, mas o nível, qual é o índice de homens que são encaminhados para esse programa, e que, talvez, não reincidem, não repetem a violência, e passam a entender a necessidade de não ser violento, né? É. Bom, eu não saberia de precisar, porque não é um programa que eu trabalho diretamente, mas, nós sabemos, com o contato desses eventos isolados que eu tive, do laço branco e tal, assim, eu ouvi depoimentos do tipo, nossa, depois que eu comecei a fazer esse, a participar desse programa, eu mudei, eu mudei meu conceito, então, eu não sabia que aquelas coisas que eu fazia eram erradas, hoje, se eu fico, se eu vejo que eu estou ficando nervoso, eu saio, vou dar uma volta, esfri a cabeça, os santos, então, você, mais uma vez, eu bato na questão da informação, né, que é muito importante, e muitos, às vezes, caem ali, acabam indo para a corte, ou para a polícia, né, de uma forma geral, às vezes, por não saber lidar com aquele sentimento no dia a dia, então, é sempre positivo quando eles participam, normalmente são indicados pela corte, né, é um dos comprometimentos que eles têm que fazer esse curso, mas, ele pode, por conta própria, e a gente, às vezes, vê esses casos, casos assim, procurar essa ajuda, não, quer dizer, eu acho que eu estou fazendo tudo errado, eu estou ficando nervoso demais, eu estou acabando agredindo a minha companheira, eu, não, a pessoa que eu amo, que eu gosto, eu acabo agredindo ela, ele, ele, por conta, tomando essa consciência, ele pode buscar essa ajuda, para, tipo, administrar, né, esse, esse conflito, esse sentimento, que ele não sabe lidar, essas emoções, né, porque, o que eu percebo, é, no final das contas, todos são vítimas, entendeu, a mulher, por estar dentro daquela situação, sofrer toda aquela violência, e o homem, por ter também crescido numa sociedade machista, que ele não pode expressar sentimentos, que ele não pode chorar, então, ele tem que ser, o machão, então, os dois acabam sendo vítimas, né, então, é, é um trabalho que, a pessoa tem que ter essa consciência, de falar, não, esse não, não é o jeito, não é o jeito certo, né, e, e buscar ajuda, e buscar ajuda, né. E quem está ouvindo o programa agora, e quer buscar ajuda, é, o que que pode fazer? Para onde que liga, como que entra em contato? Pois é, pode ligar, é, na MAPS, de Summerville, é, e marcar, né, o horário, as reuniões, normalmente, é, uma vez por semana, à noite, então, facilita, para as pessoas participarem, e, quer dizer, pode ser uma coisa, pode ser confidencial, ela não, não precisa falar para ninguém, que está indo fazer, porque é melhor, ela ir por conta própria, antes que ela chegue na corte, e o juiz determine, não, você tem que, principalmente agora, né, com essa situação de migração. Exatamente, então, assim, é, a gente não quer, por exemplo, nosso trabalho, não é, falar, nós temos que punir, né, o agressor, mesmo porque isso não é, não é a nossa função, não é o nosso trabalho, mas, enfim, a gente quer informar, e, para que essa pessoa tenha, pelo menos, a escolha, a possibilidade, não, é, cometer a violência, e ter que chegar na frente do juiz, correr no risco de ser deportado, tem ali, é, a família, tem filhos, talvez os filhos vão, então, quer dizer, é toda a família, dentro, numa situação de violência doméstica, toda a família perde, e os mais prejudicados, acabam sendo os filhos, né, então, eu acho que é, que é momento, agora, é de unir, é de união, ah, eu não, eu não estou dando conta, de lidar com as minhas emoções, deixa eu buscar ajuda, eu sei que eu posso ligar na Meps, é um grupo de homens, só homens que vão, né, estar ali, vão estar dividindo histórias parecidas com a minha, e, e mudar, e da mesma forma, ah, eu estou sofrendo isso, né, a violência dentro da minha casa, eu estou me sentindo, diminuída, estou me sentindo, diminuída, humilhada, da mesma forma, temos nós, para ouvir, são dois programas diferentes, que não nos encontram, né, é o meu trabalho, é com as mulheres, é confidencial, o trabalho, que é um homem também, é o Jackson, que é o, o, digamos, o instrutor, né, do programa, são homens, encontrando com homens, e ali eles vão falar das, das suas frustrações, dos seus medos, dos seus anseios, né, e a minha parte, eu com as mulheres, né, porque o ideal é que a família mantenha junto, e mantenha de uma forma saudável, de uma forma saudável, né, não dentro de uma, de uma situação, de uma relação de violência, de poder e controle, porque a gente sabe que a violência doméstica é uma relação de poder e controle, né, e que isso foi passado na infância. Então, é o momento de quebrar o ciclo, mas um só não consegue quebrar sozinho, tem que ser os dois, tem que ser o homem buscando uma forma de lidar melhor com seus sentimentos e falar, não, eu não tenho essa posse, esse controle sobre a outra pessoa, a outra pessoa é um outro indivíduo, eu tenho que respeitar. E, e da outra parte, né, a mulher também, tentando se ver nessa situação e até se impor, porque não é saudável uma relação que um está no poder e no controle, e a outra está numa situação de subjugação, né, então, é preciso encontrar o equilíbrio, e é nisso que eu acredito, entendeu, no meu trabalho, é nisso que eu acredito, eu não acredito que temos que isolá-la, o agressor, a vítima, não, mas os dois têm que estar dispostos a trabalhar juntos, porque se não acontecer, aí infelizmente vai... Aí degringola, né, como a gente fala. Exatamente, acaba numa separação, numa... ou numa tragédia maior, e a gente não quer isso. Claro. Então, vamos deixar seu telefone e o da... você sabe o da Mephs de Overview de Corra? A gente tem. É... Eu acho que é 617-764-2091. Isso. E de Cambridge... É 617-864-7600. Isso. E tem um ramal para falar com você? É... Ramal 12. Ramal 12. Então, vamos repetir, gente. Se vocês estão ouvindo o programa, se vocês querem informação sobre o programa dos homens, liga para o Mephs de Summerview, 617-764-2091. E o de Cambridge, para falar com a Fânia, mulheres que são vítimas de violência doméstica ou de abuso, é... 617-864-7600. Ramal 12. Certo? Então, gente, vocês ouviram aí a entrevista com a Fânia Rezende da Mephs sobre violência doméstica, sobre o curso, né, que os homens que são agressores têm que fazer, mandado pela corte. E... É muito interessante quando a gente ouve uma pessoa que trabalha na área colocar essas questões, você que está ouvindo, se você é vítima de violência doméstica, conhece alguém que é vítima de violência doméstica, de abuso, de exploração, dá uma ligadinha lá para a Fânia, 617-864-7600, Ramal 12. E você que é homem que está ouvindo o programa, se você acha que seria bom você participar dessa reunião, liga para a Mephs de Summerview, 617-764-2091. Qualquer dúvida, dá uma ligadinha para o Grupo Mulher Brasileira que a gente encaminha, 617-202-5775. Se você acabou de ligar o rádio, espero que não, espero que você já esteja ouvindo desde as 11. Você está no ar com a Estação Mulher, o programa do Grupo Mulher Brasileira, que vai ao ar todos os sábados pela 12h30, a M, e é o seu programa. A gente quer ouvir de você, a gente quer que você participe do programa e converse com a gente, diga o que você está ouvindo aí na tua comunidade, o que passa na sua cabeça, quais são as suas dúvidas, quais são os seus temores, quais são as suas certezas. Dá uma ligadinha para a gente. No início do programa, a gente anunciou que no dia 29, às 6h30, nós vamos ter uma clínica de imigração com dois advogados de imigração, especialistas, que vão conversar em geral e em particular com as pessoas para orientar casos de pessoas que atravessaram a fronteira, tem filhos que atravessaram a fronteira, tem filhos presos ou tem entes queridos que estão presos pela imigração. Traga seus papéis de imigração e venha conversar com os advogados, venha receber uma orientação o que pode acontecer, quais os seus direitos. É importante que nesse momento, gente, a gente tenha certeza dos nossos direitos, que a gente saiba que parado pela polícia a gente tem direito de ficar calado. Se ele pede uma carteira de motorista, a gente diz que não tem, tudo bem, mas não precisa mostrar o passaporte. O passaporte é um documento brasileiro que imediatamente identifica você como estrangeiro. Fique calado, não fale muito, não dê muita explicação. Quanto mais você falar, mais você se entrega para a polícia, mais você dá razão para ele prender você, porque a gente vai falando, vai falando, vai dando informação. O que ele não tem é a obrigação do policial obter, provar que nós fizemos alguma coisa errada. Então, quanto menos você falar, menos prova ele vai ter, menos justificativa ele vai ter, ele vai ter que achar a informação, vai dar trabalho para ele. Então, fique calado. Se a imigração bater na tua porta, não abra a porta, polícia ou imigração, a imigração não tem maneira de dizer que é a polícia, a gente abre a porta correndo. Não abra a porta, pergunte o que é. Ah, estou procurando pelo seu Manuel, mas aqui não mora nenhum Manuel. Coloca a ordem de mandado de segurança, mandado de busca, desculpa, por debaixo da porta. E aí, se ele coloca aquela ordem de apreensão e busca por debaixo da porta, e você lê e você vê que não tem o nome de uma pessoa que você conheça, o que mora ali, você devolve o papel e diz, this person does not live here. E você não tem que abrir a porta. Não abra a gente. Não se entregue para a imigração, porque na hora que eles erram, na hora que você abre a porta, eles estão convidados a entrar, na hora que eles entram, eles entram pela casa inteira, eles vão olhando os quartos, eles vão acordando as pessoas e aí eles vão pedindo documento e eles vão levando as pessoas que eles não tinham que levar. Mas você não tem que abrir a porta. É muito difícil para a gente entender e aceitar essa situação e saber se portar nessa hora. Mas isso é muito importante que a gente faça isso. Você tem o direito de ter um advogado, você tem o direito de fazer uma ligação para o consulado, você tenha um plano de ação, decore o número de dois amigos, duas amigas, parentes, porque na hora que você é presa ou preso, eles pegam o celular, se você não sabe o telefone de cor, bye bye, tchau tchau, já foi. Então, decore dois telefones para que você possa fazer uma ligação para um amigo ou para uma amiga e dizer, olha, infelizmente fui pego pela imigração, a polícia me prendeu, está esperando a imigração ao chegar, você tem que ter esse plano de ação. É importante que você tenha um plano financeiro também, a gente está fazendo essa parceria com a New York Life e você pode falar com eles, pode falar com qualquer outra companhia, mas é importante que você tenha, vamos dizer, um pé de meia em algum lugar, que você possa, para pagar uma fiança, não é? Para arrumar as coisas na sua casa, é preciso que você tenha alguma coisa encaminhada, que você tenha um plano que você saiba o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã, eu posso sair daqui e escorregar ali fora, bater com a cabeça no chão e bye bye, já fui, já morri, mas se eu tiver um plano, se eu tiver alguma coisa deixada, escrita, um dinheiro guardado para o meu enterro, alguma coisa escrita que eu quero que meus bens sejam distribuídos, sejam cuidados por fulano ou ciclano. É importante isso, gente, a gente sabe que toda hora na nossa comunidade, infelizmente, a nossa comunidade já está aqui, vai fazer o quê? 35 anos, 30 para 35 anos, as pessoas estão envelhecendo, quem chegou aqui com 30 anos, hoje tem 60, 65. Então, nós estamos ficando mais velhos, nós precisamos de mais atendimento de saúde, então, se a gente não tem um plano, infelizmente, a gente vê as pessoas falecerem e, de repente, a comunidade tem que se levantar, arrecadar dinheiro de última hora para poder mandar o corpo para o Brasil ou enterrar aqui. Essas coisas são caras aqui ou no Brasil, a gente sabe disso, então, a gente precisa ter um plano para isso, a gente precisa ter um plano de quem que vai tomar conta das minhas coisas se alguma coisa acontecer comigo, quem vai olhar os meus filhos se alguma coisa acontecer comigo. Infelizmente, eu não estou falando só da imitação, gente, estou falando de acidentes, e, olha, você que trabalha como faxineira, você que trabalha como na construção, você que trabalha com o meio ambiente, trabalha com jardinagem, limpando neve, rapando a neve, como a gente diz na comunidade brasileira, você expõe seu corpo a um trabalho duro, trabalho duro, a coluna de noite está quebrada, o corpo está quebrado, então, se você se cuida, tem que ir ao médico, gente, tem que ter um médico para fazer um check-up, pelo menos anual, se você é uma pessoa nova ainda, as mulheres precisam fazer mamografia, precisam fazer exame ginecológico, precisa se cuidar, porque a gente não quer chegar a 40, 45, 50 anos, toda acabada, os joelhos já não, esfarinhado, não dá para subir um degrau, não dá para trabalhar mais, a gente fica dependendo de filho, de filha, de genro, de nora, quem é que quer se colocar nessa situação? Pensa bem, então, gente, eu estou dizendo isso para vocês, não é para colocar mais uma carga maior no ombro de vocês, não, é para dizer o seguinte, que a gente tem que ter um planejamento na vida, tá, pensem nisso, e olha, meu abraço novamente para a Letícia e para a Lourdes, que estão lá no Grupo Mulher Brasileira, atendendo a mais de 20 pessoas hoje, fazendo imposto de renda, de graça, olha que maravilha, um programa da cidade de Boston, e o Grupo Mulher Brasileira, modesta parte, porque eu sou parte do grupo, está de parabéns por fazer essa parceria, esse é o segundo ano, para a Lourdes,